E através de uma parceria entre o curso de moda da Universidade Fevale e o Grêmio Náutico União, 18 alunos da universidade puderam mostrar os seus trabalhos no estilo mulage, na exposição Influências da Arquitetura na Moda. Veja na reportagem de Jorge Borusevski. O que moda e arquitetura tem em comum? Você não sabe? Pois saiba que o curso de moda encontrou, através do mulage, uma forma de unir essas duas áreas. Com apenas tecido branco, um busto e luz, acadêmicos do curso de moda da Universidade Fevale confeccionaram essas peças que fazem parte da exposição Influência da Arquitetura na Moda, que está exposto aqui no Grêmio Náutico União. A iniciativa de promover a exposição A Influência da Moda na Arquitetura partiu do Grêmio Náutico União através de um convite ao curso de moda da Universidade Fevale, que participou do projeto União pelas Artes, realizado em junho. O clube tem um departamento chamado Cívico Cultural, que tem um calendário anual de apresentação de genéricos de arte. Nós chamamos, inclusive, União pelas Artes. Esse evento vem dar um toque um pouquinho diferente do que nós temos acostumados a apresentar. A partir desse convite, a professora Bruna Ruschel, coordenadora do Centro de Design, promoveu aos alunos e demais envolvidos com projetos de moda na Fevale uma exposição no estilo mulage, que consiste em confeccionar a peça diretamente no busto. Nós chamamos os alunos que estão mais relacionados ao curso, através de projetos, de bolsas, de iniciação científica ou trabalhos em setores, convidamos esses alunos, geramos uma temática principal, para todo mundo ter uma unidade, na qual essa temática foi moda e arquitetura, e demos, então, seis metros de tecido branco e um busto para cada aluno. A professora ainda explica o porquê do uso unicamente da cor branca na exposição. Por vários motivos. Primeiro, nós precisávamos ter uma unidade de exposição. Então, escolhemos uma cor que poderia ser o preto, poderia ser o vermelho, mas nós elegemos o branco em função de ser uma cor clara e aparecer, então, todos os detalhes de franzido, de drapeado, de costura, ele facilitar a visualização, porque normalmente cores escuras tendem a esconder um pouco o trabalho. Dezoito vestidos foram confeccionados, todos envolvendo o tema arquitetura. Foi inspirado numa arquiteta que nasceu em Bagdá, chamada Zaha Hadid, é o nome dela. E agora ela está radicada em Londres e ela tem feito alguns trabalhos, e os trabalhos dela são muito orgânicos, é um trabalho que está muito à frente da arquitetura que está se trabalhando hoje, então ela está sendo super reconhecida no mundo. E eu me inspirei no trabalho dela e linquei com um prédio que tem em Novo Hamburgo, chamado Vitória Regia, que fica ali no bairro de Hamburgo Velho. Eu me inspirei na arquitetura barroca, que a gente pode ver em alguns prédios aqui em Porto Alegre. Eu procurei explorar bastante as texturas, volumes, fendas, também junto com esse trabalho de luz que vem de dentro do busto, para explorar bem essa questão. Durante o evento, os visitantes puderam votar na peça mais bonita. O mais votado, o primeiro lugar, vai receber R$ 500,00 no curso de extensão de moda na Fevale. É a União que está dando esse prêmio. O segundo lugar vai receber produtos de R$ 200,00 da loja Life. E os convidados aqui também vão ser sorteados para alguns cursos técnicos de moda, mas seria mais assim, ou patchwork de uma outra loja. Obrigado. Obrigado.